Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo os dois discípulos contaram o que tinham acontecido no caminho E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles Ele disse a paz esteja convosco Eles ficaram assustados e cheios de medo pensando que estavam vendo um fantasma Mas Jesus disse por que estáis preocupados e por que tem desdúvida no coração Vede minhas mãos e meus pés sou eu mesmo Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos Como estáis vendo que eu tenho E dizendo isso Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos Então Jesus disse Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado Ele o tomou e o comeu diante deles Depois disse-lhes São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco Era preciso que se cumpresse tudo o que está escrito sobre mim Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras E lhes disse, assim está escrito O Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações Começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados O que nós temos que entender aqui nesse Evangelho Algo muito simples Até para a gente trazer para a nossa vida Não é Que às vezes a gente acha que os discípulos Aquelas pessoas que estavam próximas de Jesus Quando Jesus ressuscitou Eles acreditaram E foi tremendo E foi maravilhoso Eles não tinham dúvida no coração Não, eles tinham Eles tinham Como nós também hoje temos Temos Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo deste vírus De tanta estabilidade Fecha a igreja Abre a igreja Fecha a igreja Abre a igreja Acontece isso Acontece aquilo Pessoas queridas estão morrendo Não é Esse vírus está aí, está chegando E a gente fica se perguntando Meu Deus Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê aquilo outro? Então o que nós temos que entender É que nós temos que colocar também o nosso joelho no chão Orar, clamar Pedir a Deus a força A graça A ressurreição A cura E a libertação Então assim como os discípulos também ficavam na dúvida Ficavam A gente também vive isso também Porque o interessante é que a fé É acreditar naquilo que não se vê E não é fácil É por isso que nós temos que rezar Pedir a Deus essa graça De termos fé De acreditar De estar na presença dele Buscar Querer ele E Jesus Ele faz a parte dele A paz esteja convosco Deseja a paz Ele mostra as mãos Mostra os pés Mostra o lado Olha, sou eu mesmo gente Vamos caminhar Está entendendo? O vírus está aí É verdade Está complicado para a humanidade É verdade Mas eu estou convosco Até os finais dos tempos Eu estou convosco O problema é que às vezes A gente não está com Deus A gente deixa a tristeza Tomar conta do nosso coração A gente deixa o medo Tomar conta do nosso coração A gente deixa a angústia Se instalar dentro da gente Então vamos orar Vamos colocar o joelho no chão Vamos pedir Vamos clamar Que o ressuscitado O ressuscitado está vivo Ele vive Ele reina Ele cura Ele liberta Ele dá força Ele renova Ele nos blinda Amém 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 Amém